Chega Chega Sempre tão certa Firme e direta Dá seu sinal De presença rara Linda figura Doce visão Encantando a sala Lega no rosto Uma pensão Que não para mais Ela quem fica melhor Maravilhosa pintura Figura rara No coração Figura rara No coração 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 Chega Chega Sempre tão certa Firme e direta No coração 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 No coração